E esse é mais o sucesso do Oxi que casal Se aí na sua cidade tem uma falsiangue Já deixa o like, aproveita e se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Cadê o meu sapato que tava aqui secando? Viga foi a invejada Piela roubando Ela vai ver com quem tá aprontando Sua piranha devolva meu pertence Comprei ele hoje, sua indelinquente Além de falsa, tu também mente E pego pela cabeça, tiro o sapato, cera Dou um burro na sua barriga e Você vai aprender a não roubar mais Desculpa Sheila, te dou mais uma beira Toma o seu sapato e me deixe em paz Ou sai pra lá, sua rapariga sai Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag invejosa Pra falar com a gente é só seguir no Instagram Tchau 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 Tchau